João, agora vamos falar um pouquinho de quantos apartamentos por andar? Então, Virginie, cada piso, são cinco apartamentos, tá? Cada apartamento tem seu elevador próprio e tem também acesso a um elevador de serviço. Eu vou mostrar pra você três plantas que eu acho bem interessantes dessas cinco. Vou dar um ampaçã e uma imagem que pra mim é a imagem que já resume o poder desse projeto, que é a nossa planta maior de vista sul, 360 graus. Mas eu vou começar primeiro com a vista norte, que é essa planta, que são basicamente 300 metros quadrados. Essa planta é a de esquina norte, a nossa esquina norte. Ela basicamente são três quartos, mais um reversível, um quarto reversível, que nós chamamos aqui de dan aberto, que normalmente é raro você ver um dan aberto, com todo de vidro e com quarto de empregado. Então, isso é bem interessante, tem um quarto de serviço, no fundo é uma suíte pro empregado, tá certo? São 300 metros quadrados. Depois, Virginie, essa é a nossa planta que mais vendeu, que é a nossa planta central, que é a planta de 150 metros, são dois quartos. Por sinal, é bem importante você entender, vocês do Brasil, que essas plantas aqui, a forma como os incorporadores entregam, já vem sempre com o banheiro e cozinha já terminada, tá? Isso é bem importante salientar. Então, essa planta, ela é o que a gente chama de flow through, ela atravessa, então você tem as duas vistas, você tem a vista direto ao oceano, por sinal, todas as nossas cinco plantas têm vista direto ao oceano. E também ao lado oeste, que você tem a vista do intracostal, que é maravilhoso, é um canal que corta, basicamente, você tem o pôr do sol e o nascer, tá? Então, aqui são 150 metros quadrados. E a nossa maior, Virginie, essa é a nossa de esquina sul. Essa planta são 350, basicamente, 340 metros quadrados, são quatro quartos, mais o quarto de empregados e, como você pode ver, ela tem, parece uma lua, uma meia lua. Ela é campeã. Vou mostrar para você a vista dessa planta, tá? Dá uma olhada. Uma coisa também importante, tem lavabo. E no Brasil é comum, mas aqui não é comum. Todas as nossas, exatamente, Virginie, todas essas plantas têm lavabo, elas vêm todas com lavabo, tem também dispensa, para brasileiro tem esse costume de ter a dispensa, então aqui eles não têm e a gente pensou exatamente nos brasileiros e nos latinos em geral. Olha a vista dessa planta, para você ter uma ideia. Olha essa vista, que espetáculo. É a vista desubstruída. Você tem, basicamente, é infinito. Você tem todo o sul da Flórida, que vai até o South Beach, Mid Beach, Bal Harbor e Downtown Miami. Você ainda vai ter a vista de Downtown Miami. Então você tem essa vista da unidade. E você tem do lado oeste, como comentei, o Intracostal e o Oleta Park. Que é um parque que as pessoas fazem canoagem, andam de bicicleta, porque ele também tem um pedaço que você cruza e você tem acesso a pavimento e a bicicleta. Então você tem todos os esportes outdoors, ao ar livre. E você tem, por último, a vista direto ao mar. Então é 270 graus, basicamente, de vista. Tá certo? Ótimo, João. Corta. Tchau. Tchau.